Fala galera, Rolsalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com Play as Dinosaur e bom, olha o dinossauro que eu estou jogando galera, sim a pedido de vocês eu estou jogando The Endoraptor todo ele aqui pretão igual o trailer, só não tem aquelas listras amarelas que tinha do lado né, que a gente viu mas não tem problema, ele está bem bonito, olha caraca, não sei se ele está muito parecido com o do filme porque ainda não foi revelado muito bem e eu acabei de ser atacado, what the fuck, estou me atacando? nossa, é aqueles ali ó, vou correr, vou correr, caraca eles estão atacando nosso Endoraptor galera, que que é isso? tem que ser dessa praia aqui, está muito sinistro, peraí que eu vou atacar esse aqui ó peraí, tomo, tomo, aí galera, até que é fortinho, eita, vou ir para o lado um pouco peraí que ele está tentando me pegar aqui galera, tem que sair correndo, estamos sendo atacados por piteiros corre, 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 aí ó, beleza, nos afastamos agora se eu aperto o F aqui, a gente está level 4 com ele já, ele recupera muito rapidamente como vocês podem ver vou dropar aqui o item, caraca, está muito sinistro, é uma fêmea ainda, é uma Endoraptor será que a gente consegue enfrentar um trike? podemos tentar aqui ó, vamos lá vou atacar ele, toma, 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 aí conseguiu, ih, agora vai vir o grupo todo eita, vindo todo mundo, corre, eita, vindo mesmo, vai, vaza, vaza, vaza será que a gente, ah, a gente, tá, beleza, deixa eu colocar em força aqui pronto, estamos level 5 agora, ah, eita, erraram, ué, desistiram beleza, só queria capturar um de vocês aí, vamos sair aqui, vamos dar uma exploradinha lembrando que eu vou trazer família também e outras coisas aqui pra vocês, é só pedir aí nos comentários, beleza como vocês sabem de costume aqui, eu trago geralmente primeiro uma gameplay aqui com dinossauro solito pra mostrar pra vocês, e depois eu trago as novidades, né, diferente isso aí, vamos lá, vamos lá, corre, corre, corre peraí, deixa eu apertar F aqui, tá, a gente é recém-upor, eu vou dropar essas coisinhas que a gente não precisa a gente é recém-upor, então, o que que é isso? Ah, a gente tá sendo atacado por abelhas ah, não, tô tomando caraca, um golpe a gente eliminou as duas tem aranha aqui, velho toma, eliminei, beleza, vamos sair eu queria enfrentar um alfa, um alfa Uta na verdade é alfa Raptor, né o Kri-Fenthal um deles isso aqui a gente consegue? não sei, vamos tacar esses aqui por enquanto aí toma toma, isso aí não vai me afetar caraca afetou é, quase o pano agora muito bom começa o dhilo ah, esse aqui é o dhilo do Jurassic Park, galera ele é um pouquinho maior que os dhilos normais não deu pra ver muito bem e ali tem um pack também do Jurassic Park a gente tá com o mod aqui do Jurassic Park Expansion então vai ter vários e vários dinossauros aí do Jurassic Park, galera tanto do Jurassic Park quanto do Jurassic World que eu nunca vou conseguir pronunciar, desculpa aí beleza, vamos lá indo, Raptor pretão vou atacar esse para caraca, foi muito rápido nem deu pro gasto eu acho que não vai dar pra se atirar aqui a gente dá pulinho também esqueci de falar isso olha que legal mas, infelizmente a gente não dá grito, né? como vocês podem ver aqui, ó apertando um ou dois mas dá nada o bom é que tem dois tipos de ataque, né? tem o ataque com o direito e o ataque com o esquerdo com o esquerdo é super rápido e o direito é mais lento mas provavelmente dá mais dano vamos lá, vamos lá vou correr aqui, vamos eita ah, tinha um degrau ali vamos tentar atacar esse grupo de trike pra gente poder upar e nos alimentar bem também ficar cheio de comida aqui no estoque assim a gente não se preocupa mais vamos atacar esse aqui, ó vermelhão, líder do bug toma, toma aí, consegui beleza eita calma calma aí, fera calma aí tá vindo outro eita, tô se atacando nossa, ele tá ficando ferido nossa, corre, corre deixa eu ver quando deu vida nossa, muito pouca vida ah não, não titanoboa corre, corre caraca, o nosso window raptor não é tão forte assim estou indo em frente não, tá derrubando tudo ih, não vai dar vamos correr pra cá vamos dar um pulinho opa não, deu pra dar um pulinho beleza vamos apertar F aqui recuperar um pouquinho mais da vida voltar mais em força vai, vai, vai recupera pelo menos metade aí perfeito agora dropamos isso aqui e bora bora voltar pra ação vem então vem de frente de frente toma 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 ai caraca vai pra lá titanoboa tem uma titanoboa aqui duas aliás window raptor versus titanoboa nossa caractere titanoboa eliminamos tudo eliminamos tudo eliminamos tudo ai tem mais uma titanoboa toma haha eliminamos já era e a gente tá bem ferido deixa eu apertar F aqui ó agora sim a gente começa a comer tudo vamos lá já vamos colocar em força de novo e estamos level 7 com a nossa endoraptor nossa fêmea eu tenho que colocar em vida um pouco eu acho porque a gente tá falecendo muito rápido ó o sucumimos ali tá vindo na minha direção e tá vindo em cima na minha direção vamos enfrentar ele aqui então vem vem sucumimos vem acho que acabou a estamina nossa é acabou a estamina deixa eu colocar aqui em estamina esperar um pouquinho da vida vai caraca sai vem sucumimos enfrentando sucumimos agora toma sucumimos vou longe vai pra lá sucumimos nossa ele me atacou toma sucumimos caraca sucumimos forte tem uns copos sanguinatos aqui também sai daqui copos sanguinatos ele tá pulando o que ele tá fazendo cara ele me ataca aí ó consegui derrotar ele caraca ele ficou pulando em cima de mim boa vamos fugir agora vamos dar uma exploradinha pra cá deixa eu ver primeiro a gente tem ó tem um bicho aqui o que é isso opa raptor aqui ó já era um tapa já era que bicho que bicho são esses que bicho são esses que é aquilo que era aquilo vai tão pulando toma galera olha esses bichos aqui ó caraca sai fora tô enfrentando uns bichos sinistros aqui eu só não sei que bicho que era aquele que dinossauro que era aquele que pulou pra cá ele tava vindo na minha direção e de repente sumiu ó tá cheio de tigre aqui galera deixa aí nos comentários que tipo de dinossauro vocês acham que era aquele ali tá ele ó o que é aquilo ali o que é aquilo ali um carnotauro não é um carnotauro sumiu de novo não lá tá ele deixa eu ver bem o que que é isso é um carnotauro eu acho galera parece um carnotauro caraca olha que fechou o bolor aqui não vai pra lá aí já era beleza recuperamos aqui recuperar a vida né senão a gente já era peraí rapidão pegar esses grandões aqui que dá mais vida vamos lá vamos explorar a gente já enfrentou titanoboa a gente já enfrentou sucumimos estamos indo bem galera a galera toda do Jurassic ah falou sucumimos brotou do nosso lado aqui sai sai bicho mais comp aqui mais comp ué cadê cadê ele toma 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 aí ó derrotamos novamente outro e sucumimos deixa eu apertar F aqui de novo esperar um pouquinho mais a vida e dropar essas coisas inúteis aqui a gente não precisa e deu agora vamos continuar comendo aqui eu acho que eu vou colocar em vida na próxima série a gente tá precisando não posso colocar só em força que barulho é isso o que é isso aqui ah tiranossauro rex caraca tiranossauro rex vamos atacar será que o window raptor derrota o tiranossauro rex toma o tiranossauro rex tá todo mundo atacando ele eita ele deu um grito nossa correu todo mundo agora começa a tiranossauro nossa ele me deu uma mordida eu fiquei machucado já vai ataca dele caraca tem titanoboa agora tem t-rex e titanoboa versus você é louco tem tudo agora nossa vou atacar e sair correndo ele me deu mais uma mordida ataca e sair correndo agora 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 toma 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 aí galera conseguimos derrotar o tiranossauro rex e aqui tem um alossauro olha que massa esse alossauro fortinho derrotamos também tem outro tiranossauro brotou outro tiranossauro aqui corre corre bom galera a gente vai ficando por aqui então eu espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom não esqueça de ativar o sininho para receber notificações nos próximos vídeos então é isso até mais e tchau fui tchau